Um homossexual foi encontrado estrangulado dentro da própria casa depois de ter sido visto bebendo com amigos no último domingo. Sara Lencar tem as informações. É isso mesmo, Marcela. Segundo informações de familiares, Kleber Barbosa da Silva foi visto pela última vez no domingo à noite. Ele estava em casa bebendo com quatro amigos e somente na tarde de hoje é que os familiares estranharam o desaparecimento e o mau cheiro que vinha do quarto dele. Kleber foi encontrado estrangulado e amarrado em cima da cama. Ele era homossexual e estava desempregado, mas na semana passada tinha sacado pis, ou seja, a vítima estava com dinheiro. Mas a família não desconfia do que pode ter sido o motivo do crime. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso para identificar o autor do crime. Sara Lencar, para o Jornal em Tempo. Na tarde de hoje, o mototaxista William Cerdeira Nogueira, de 31 anos, foi morto com um tiro nas costas, enquanto estava em frente de casa com os dois filhos no Coroado, Zona Leste de Manaus. Segundo a polícia, um homem identificado como Ed Carlos abordou o homem de bicicleta. William ainda teve tempo de levar os filhos para dentro de casa, mas quando tentou fechar a porta, foi atingido. A polícia agora faz buscas na área para tentar encontrar o suspeito. William chegou a ser preso no domingo depois de furtar celulares, mas tinha sido liberado no início da manhã. Um grupo foi preso aqui na capital, acusado de tráfico de drogas e assalto. Um deles a uma agência bancária no Careiro Castanho. Os dez suspeitos foram presos em diferentes bairros da Zona Leste da capital, mas agiam no Careiro Castanho. Eles eram investigados desde maio, quando resgataram um comparsa da delegacia do município. Um dos integrantes da quadrilha, conhecido como Tchô, que estava preso por assaltar uma agência bancária no município do Careiro Castanho no início de maio. Foi quando os criminosos resolveram planejar a fuga dele da delegacia. Utilizaram o subterfúgio de duas mulheres simulando o desejo de registrar um boletim de ocorrência. E no momento em que a investigadora de plantão foi atender a ocorrência, ela foi rendida pelos demais membros da quadrilha. Segundo a polícia, Carlos César da Silva, o porco, era o líder da quadrilha e foi ele que planejou o resgate. Carlos César pagou duas mulheres para distraírem os agentes, enquanto parte da quadrilha dava fuga aos presos. Clédson Gomes deu apoio logístico aos fugitivos e Denilson Medeiros trabalhou como olheiro durante a ação. E a partir de então nós começamos a trabalhar desde o início da ação deles na delegacia, quando o resgate do preso. E começamos a montar todas essas pistas e fomos chegando a cada um dos integrantes dessa organização criminosa. Com o grupo foram apreendidos 3 mil reais em dinheiro, 7 quilos de drogas e um livro que Carlos César usava de base para planejar os crimes. O grupo foi autuado por roubo, dano ao patrimônio público, tráfico de drogas, organização criminosa, associação para o tráfico e fuga de pessoa. Eles devem ser encaminhados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. E os agentes da Manaus Ambiental descobriram hoje ligações clandestinas de água em um bairro nobre de Manaus, o Vieira Alves. Foi só através de equipamentos para escavação que os agentes da Manaus Ambiental encontraram a ligação clandestina nesse prédio de dois andares no conjunto Vieira Alves, área nobre de Manaus. Todos os meses são registrados cerca de 2 mil fraudes no desvio de água pela Manaus Ambiental. E é a zona centro-sul, apesar de ser nobre, a que causa mais dor de cabeça. Agora a empresa deve calcular os prejuízos. Além do furto de água, na construção foi encontrada uma irregularidade no serviço de energia. A equipe da Eletrobras também esteve no local. Nós detectamos aqui no imóvel, o hidrômetro foi retirado e a água estava passando direto, onde o consumo para uma obra é bem superior a um consumo de uma família. Caso a polícia confirme as ilegalidades, os donos vão responder pelo crime de furto, além de ter que ressarcir as empresas. Assim que o laudo materializar, a delegacia vai tomar as providências, vai notificá-los e, em seguida, encaminhar, se for o caso, para a inquérito, pelo Ministério Público. E seis pessoas morreram vítimas da gripe H1N1 este ano aqui em Manaus. O caso mais recente foi o de um bebê de sete meses, confirmado hoje pela Fundação de Vigilância em Saúde. Nos últimos três meses, foram mais de 50 casos de H1N1 aqui na capital. Esses 50 casos realmente foram oriundos desse monitoramento, mas como já mencionamos, esse monitoramento não para à medida que o vírus deixa de circular. Nós precisamos de um monitoramento contínuo para que a gente possa, digamos, ter uma informação mais rápida possível e fazer a intervenção quando necessário. A Fundação de Vigilância em Saúde confirmou nesta terça-feira que a morte de uma bebê de sete meses no mês passado, aqui na Fundação de Medicina Tropical, foi causada pelo H1N1. Nas últimas semanas, mais três pessoas tiveram a confirmação da doença, mas nenhuma corre risco de morte. Apesar dos casos confirmados neste mês, o número de infectados diminuiu 86% em relação a maio. Mesmo assim, o monitoramento deve continuar. A vacinação foi atingida em 90% na capital. No estado, 30% dos municípios não cumpriram a meta. Então, o grande valor da vacina é exatamente isso. Não deixar que, principalmente, aquela população chamada população de risco, ela adquira a infecção e evolua para casos graves e para óbito. Os casos de microcefalia têm preocupado grávidas e especialistas. O diagnóstico precoce, ainda durante o pré-natal, é importante no tratamento das crianças. Laura Vitória tem um ano. Nasceu prematura, aos cinco meses e com microcefalia. A luta é grande. Passou cinco meses internada e recebe cuidados diários. O acompanhamento, tanto com os médicos, o neurologista, a pediatra, ajuda muito. Porque aí eles ensinam você como estimular, quais são os próximos passos da estimulação. É claro que você pode fazer em casa também, mas os profissionais também são essenciais, principalmente nos casos mais graves. O caso dela não tem ligação com o zika vírus. Existem outros fatores que podem causar a microcefalia e não são novidade para os médicos. As causas são múltiplas. Você tem causas, por exemplo, de uma infecção intraútero da mãe. A mãe pode ter tido toxoplasmose, leva a microcefalia. Citomegalovírus leva a microcefalia. As DSTs, AIDS, levam a microcefalia. O ideal é que o diagnóstico seja feito ainda na gestação, durante o pré-natal, para que a mãe não tenha nenhuma surpresa na hora do parto. E tanto ela quanto o bebê recebam atendimento especializado. Profissionais das unidades de saúde foram orientados para trabalhar com a microcefalia, que é uma condição neurológica rara, em que a cabeça e o cérebro da criança são menores do que os de outras da mesma idade e sexo. O cérebro não cresce o suficiente. Eu tenho a suspeita do nascimento, então eu tenho que fazer essa mensuração com 24, 48 horas ou até uma semana de vida, se por algum motivo esse bebê sair da maternidade sem essa mensuração. Mas ela pode ser feita dentro de uma unidade de saúde na qual a mãe levar o bebê. Mas o ideal é que seja feito dentro do hospital mesmo. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, em 2015 foram notificados dois casos de microcefalia no Amazonas, os dois em Manaus. Já em 2016, foram 23 casos, 17 na capital. Apenas um caso pode ter relação com o zika vírus. Ele ainda é investigado. Os ambulatórios realizam entre 6 a 18 consultas por mês, nas 9 unidades disponíveis. E sessões de fonoaudiologia e fisioterapia são as mais indicadas para ajudar crianças que têm essas dificuldades. A gente fica por aqui. O Jornal em Tempo volta amanhã, 18h15. Até lá! Tchau!